O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a abertura de investigação contra um bolsonarista. Entenda os detalhes neste vídeo. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, será investigado após o parlamentar falar sobre o que seria o planejamento de um golpe. Além do golpe, o plano previa a prisão do ministro Alexandre de Moraes e o impedimento da posse do presidente eleito em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. De acordo com a íntegra da decisão, Moraes determinou que a revista Veja, que originalmente publicou a entrevista do senador sobre a trama golpista, apresente a íntegra do conteúdo, assim como as emissoras de TV que também realizaram entrevistas com o parlamentar. Moraes considerou que há necessidade de saber se o político cometeu os crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. Duval mudou a versão de seus relatos por diversas vezes e voltou atrás da renúncia do mandato como senador que havia sido anunciada por ele. O parlamentar procurou Moraes para falar sobre o encontro que contou com a presença do ex-deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, e com o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, do PL. Na ocasião, foi sugerido que o senador do Podemos se reunisse com Moraes com o objetivo de gravar alguma declaração para constrangê-lo posteriormente e retirar o ministro da presidência dos inquéritos que investigam condutas de bolsonaristas e do próprio Jair Bolsonaro. Se você se interessa por conteúdos políticos, não esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações.